Olá, grupo! Hoje vamos imprimir a camisa social, ok? Então, vamos começar pelo RN. Vocês vão receber 16 tamanhos da camisa social, tá bom? Nosso moldespet.com. Vocês vão receber assim, tá? Aqui os moldes, apresentação, né? O passo a passo, tudo certinho, ok? Aí, vocês vão receber cada tamanho, vai o PDF assim pra vocês, tá? Como imprimir, né? O passo a passo, os moldes aqui, né? Quantos moldes tem e os moldes, tá? Aqui e a apresentação. Aqui agora a gente vai imprimir a URN, tá? Da camisa social. Vai imprimir. Lembrando que o teu Adobe tem que estar atualizado, você vai imprimir pelo computador Adobe atualizado, tá, gente? Quando vocês entram no curso, vocês ganham um link, né? Tem um link pra você atualizar o Adobe, tá? Pra baixar, caso você não tenha, mas geralmente todos os computadores vêm com o leitor de PDF, né? Que é o Adobe. Caso não esteja atualizado, você vai e atualiza, tá? Para o Adobe Acrobat Render, tá bom? Aí, então, aqui abriu pra gente imprimir. Você vai em tamanho, tamanho real, sempre tamanho real. Aqui você vai ver se o teu PDF saiu pra fora. Não, não saiu nada pra fora. Então, você vai... O teu RN vai caber tudo numa A4. Olha aqui, ó. Você vai imprimir isso aqui, vai caber tudo numa A4. Você não quer a apresentação, você não quer as outras folhas, você só quer os moldes. Então, o teu molde tá na folha 2. Você vem em páginas, páginas, você vai colocar página 2, que é onde tá teu molde. Isso vai economizar nas folhas, tá? Vai economizar pra você não tá imprimindo, gastando mais folhas. Então, você vai imprimir só a folha 2, né? Aí, você vem imprimir e vai imprimir normal. Então, o tamanho RN, ele é tamanho real, ok? Não precisa ir em pôster. Você vai só tamanho real, ele vai imprimir numa A4 todos os moldes, tá bom? Você vai em página 2 e imprime, ok? Então, vamos agora para o zero. RN é o nosso recém-nascido, tá? Então, tá aqui, abriu, né? O nosso zero. Vamos imprimir. Não preciso mostrar o que que vem. A mesma coisa que vem no RN, que eu já mostrei, vai vir no zero também, ok? Abriu aqui, você vai tamanho. Nunca vem reduzir tamanho, vai tamanho real, tá? Tamanho real, você vê aqui se teu molde saiu pra fora. Não saiu pra fora. Vai dar pra imprimir na A4. Então, você vem aqui e vê onde tá os teus moldes, né? Na folha que tá o teu molde. Então, o teu molde tá na folha 3 e na folha 2. Então, você vem em páginas. Tamanho zero, tá na folha 2, traço 3. Aí, você vai imprimir só os moldes. Não vai imprimir o resto, as apresentações, como imprimir. Vai só imprimir os moldes. Isso vai economizar você. Isso vai fazer você economizar com as folhas, ok? Então, tamanho zero vai caber na A4, tá? Vai dar 2 A4, ok? Aí, você vem aqui e empimia, tá bom? Tamanho zero, 2 A4. Vamos para o tamanho 1. Abriu aqui, tamanho 1, você vai imprimir. Abriu aqui pra imprimir, vem tamanho real. Tamanho real, você vê se teus moldes saíram pra fora. Teus moldes não saíram pra fora aqui, é só você imprimir. É tamanho real, não precisa vir em pôster, é só imprimir. Vai dar 2 A4 também. Teu molde tá na folha 2 e 3. Do tamanho 1, teu molde tá na folha 2 e 3. Então, você vem aqui em página 2 e 3. Aí, você só vai imprimir os moldes, ok? Estamos imprimindo os moldes da camisa social. Que está lá no curso, né? Moldespete.com Então, a gente já mostrou o RN, que é o recém-nascido, o 0 e o 1. Agora, vamos para o 2. Abriu o 2, você vai imprimir. Lembrando que o teu adobe tem que estar atualizado, tá? Você recebe o link pra você atualizar o teu adobe. Tem que ser pelo computador, tá? Você tem que imprimir pelo computador. Tamanho, tamanho real. No real, vamos ver se o nosso molde saiu fora. Não, tá todo na A4. Todinho na A4, ok? Então, você vai querer só os moldes, não quer apresentação, né? Não quer aquelas outras folhas. Então, o teu molde tá na folha 2, na folha 3 e na folha 4. 2, 3 e 4. É onde tá o teu molde, do tamanho 2. Então, você vem aqui, 2,3 e 4, que é onde tá o teu molde. Tá? Vai imprimir só os moldes. Isso vai fazer você economizar com as folhas, tá bom? Aí, é só você imprimir. Esse é o nosso tamanho 2. Vamos agora para o 3. Então, tá aqui, abrimos o 3. Vamos imprimir. Nunca vai reduzir páginas, sempre tamanho real. Vamos ver se o nosso molde saiu pra fora. Tá tudo aqui dentro. Tudo dentro da A4. Então, a gente quer só os moldes. Vamos ver aonde estão os moldes. Página 4, página 3, página 2. Então, é 2, 3 e 4. Você vem em páginas 2,3,4. Aqui, você vai só imprimir os teus moldes. Aqui, você vai economizar nas folhas. Você vai imprimir só os moldes. Vai dar 3 páginas de A4. Ok? Esse é o nosso tamanho 3. Então, é tamanho real. Não precisa ir em pôster. A RN, 0, 1, 2 e 3. Não precisa ir na opção pôster. Da camisa social, não precisa ir na opção pôster. Você vai tamanho real e ele... E coloca imprimir. Só ver onde é que tá os teus moldes ali, pra economizar nas folhas e coloca as páginas que você quer imprimir. Ok? Vamos agora para o tamanho 4. Abrimos o 4. Vamos em imprimir. Tamanho. Tamanho real aqui. Nunca deixa reduzir o tamanho. Aqui, a gente já vê que vai sair pra fora. Olha só a diferença. Se você pegar o 3, você já vai ver a diferença aqui. Agora, vamos tirar a teima aqui, ó. Saiu pra fora aqui, 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 ó, aqui. Então, vai sair pra fora. Quando sai pra fora, é pôster. Não tem o que fazer. Vai em pôster, tá? Foi em pôster, ele vai dividir. Olha aqui. Ele vai dividir em duas páginas aqui. O adobe mesmo vai dividir pra você, tá? No tamanho real, em pôster, ele mesmo vai dividir que fique no tamanho real, tá? Então, aqui, ó. Vai dar duas a quatro. Aqui, pra você fazer esse molde da manga e do filete, vai dar duas a quatro. Depois, você vai colar, tá? Pra você fazer as costas, vai dar mais duas a quatro. Pra você fazer a frente, né? E a nossa gola aqui, mais duas a quatro. Então, essas telinhas aqui, que vai dar, você vai ter que colar uma na outra aqui, pra você ter o teu molde, tá? Você quer só os moldes, tá? Na página dois, na página três e na página quatro. Você vem aqui, em páginas, dois vírgula três vírgula quatro. Você vai imprimir só os teus moldes. Aqui, vai dar dois, duas a quatro, mais duas a quatro, vai dar quatro. E mais duas a quatro. Vai dar seis a quatro ao todo, pra você fazer o molde da camisa social tamanho quatro. Vai dar seis a quatro, ok? Vamos para o tamanho cinco, agora. Agora, então, o tamanho do RN até o três é tamanho real, não é pôster. Do quatro em diante, você tem que ir na opção pôster. Isso é que você tem que guardar, tá? Isso na camisa social. Cada molde é cada molde, cada um com sua peculiaridade, tá? Não é porque a camisa social segue esse esquema, que o outro molde vai seguir o mesmo esquema. O que você tem que saber é que quando você vai em tamanho real, se o molde saiu pra fora, ele saiu pra fora, você tem que ir em pôster. Isso é que você tem que saber, tá? Mas cada molde tem a sua peculiaridade, tem seu modo de imprimir, tá? O detalhe, o segredo é que saiu pra fora, não interessa o molde, não interessa o modelo. Saiu pra fora, você tem que ir em pôster, tá? Se saiu pra fora da A4, você é obrigada a ir em pôster, tá bom? Então, aqui a gente vai imprimir o tamanho 5 da camisa social. Vai, tamanho real, olha aqui. Saiu pra fora aqui, ó, é isso que você tem que ver. Pegou qualquer molde da animania, foi imprimir no Adobe Acrobat Render, atualizado pelo computador. Vem imprimir, foi imprimir, tamanho real, saiu pra fora aqui, você vai em pôster. Não precisa pensar duas vezes. Se não saiu pra fora, é só imprimir, tá? Saiu pra fora, tem que ir em pôster. Se não saiu pra fora, é tamanho real, não precisa ser pôster. Aqui saiu pra fora, fomos em pôster. Então, vai dar o mesmo tanto de A4 que deu no tamanho 4. Olha só, mesmos 6 A4. Duas aqui, duas aqui e duas aqui. O meu molde estão na página 2, na página 3 e na página 4. Você vem aqui em páginas e coloca, né? Página 2, vírgula 3, vírgula 4. Isso vai te ajudar a economizar nas A4, nas páginas, né? Então, vai dar 6 A4. Como vocês podem ver aqui, depois vocês só colam pra montar. O teu tamanho 5 vai dar 6 A4. O teu tamanho 4 também vai dar 6 A4. Ok? E é pôster, impressão pôster. Vamos para o 6 agora. Vai imprimir. Tamanho, tamanho real. Saiu pra fora aqui, aquele segredinho. Segredinho. Saiu pra fora, é pôster. Tá? Aqui vai dar 3 A4. Mais 3 A4, 6 A4. Mais 3 A4, 9 A4. Teu molde tá na página 4, página 3 e página 2. Aí, você vem em páginas aqui e coloca. Vem em páginas aqui e coloca 2,3,4. Ok? Esse é o nosso molde, nosso molde da camisa social, tamanho 6. Agora, vamos para o 7. Mesma coisa, vai imprimir. Tamanho real. Saiu pra fora aqui, é pôster. Tá? Aqui vai dar 4 A4. 4 A4 aqui, mais 4 A4 aqui, dá 8. Mais 4 A4 aqui. Dá 12 A4. Pra você fazer o tamanho 7, é 12 A4. Só do molde, só dos moldes, tá? 12 A4 por 7. O teu molde tá na página 4, 3 e 2. O teu molde tá na página 2, 3 e 4. Ok? Esse é o tamanho 7. Aí, você vem em página e coloca aqui. 2,3,4. E imprime só os moldes. Isso pra economizar, pra você não imprimir as outras folhas que não é necessário pra você. Tá bom? Vamos para o 8. Estamos imprimindo camisa social. Aqui está no nosso curso, moldespete.com. Vai imprimir. Essa é a camisa social tamanho 8, tá? Tamanho real, nunca vai reduzir páginas. Sempre tamanho real. Tamanho real, saiu pra fora aqui. É lógico que essa aí é tamanho 8, né? Então, vamos em pôster. Pôster, ela vai dividir aqui, ó. Dividiu aqui em 6 A4. Pra você fazer o tamanho 8. Vamos ver onde é que tá os nossos moldes. Então, aqui. Pra fazer a frente e o filete. 6 A4. As costas mais 6 A4 dá 12. A manga e a gola mais 6 A4 dá 18 A4. Então, os moldes estão na página 2, 3 e 4. Você vai vir aqui em páginas 2,3,4. Ok? Então, é isso. E daí, é só vir aqui e imprimir e depois colar os moldes e montar a tua peça. Então, tamanho 8 da nossa camisa social. Vamos para o 9. Vem imprimir. Vai tamanho real. Nunca vem reduzir página. Saiu pra fora. Pôster. Saiu pra fora. Pôster, tá? Então, aqui vai dar 8 A4. Mais 8 A4 dá 16. E mais 8 A4, tá? Dá 16. Com mais 8, 24, tá? Aqui vai sair algumas páginas em branco. Você pode guardar para imprimir os próximos moldes. Ok? Então, 24 A4 pra fazer o tamanho 9. Mesma coisa. Teu molde tá na página 2, 3 e 4. Você vem em página 2,3,4 e imprime só os moldes. Ok? 24 A4. Porque é uma peça grande. Vamos ao 10. Vai imprimir. Tamanho real sempre, tá? Saiu pra fora. Pôster. Então, aqui vai dar 9. 18. 27 A4 vai dar pra você fazer o tamanho 9. Vai sair a páginas em branco que você vai poder aproveitar para próximos moldes, né? Mas, é isso. 27 A4, tá? Agora, vamos imprimir o 11. Estamos imprimindo a camisa social, né? A grade da camisa social. Essa grade, esse molde, está no grupo moldespet.com. Esse molde está lá no curso moldespet.com, né? Está lá no site moldespet.com. Camisa social. Então, aqui você vai imprimir. Então, esse é o tamanho real. O tamanho real ficou fora. A gente vai em pôster. Ficou fora, a gente vai em pôster. Aqui, o tamanho 11, que é o nosso tamanho maior que temos, né? Esse vai dar 10 páginas aqui, pra fazer a frente e o filete. 10 pras costas, dá 20 páginas. E mais 10 aqui, né? Vai dar 30 páginas. Porém, aqui vai sobrar bastante páginas em branco. Que você vai poder aproveitar para o próximo molde, né? Então, dá 30 páginas. Infelizmente, não tem outra forma de fazer isso aqui, tá? 30 páginas para o tamanho 11, ok? Aí, você vai imprimir. Ok, gente? Tamanho 11. Agora, vamos imprimir os tamanhos especiais. Vamos começar pelo P. P especial. Que é pra deixar os... Pra aqueles cachorrinhos que tem a patinha mais comprida... Mais curtinha. Que esse cachorrinho tem a patinha mais curtinha e são compridos, né? Então, esse é o nosso P, que é pra deixar os... Pra abacê, né? Então, vamos imprimir. Tamanho real. Tamanho real, nosso molde ficou fora aqui, ó. Então, tem que ir em pôster. Ficou fora, né? Um pouquinho, tem que ir em pôster. Aqui vai dar... Duas páginas aqui, mais duas pras costas, dá quatro, mais duas pra manga. Dá seis páginas, tá? Então, mesma coisa. Teus moldes estão na página dois, três e quatro. Então, você vem em página dois, três e quatro. Dois vírgula três vírgula quatro. E imprime só os moldes, ok? Esse é o nosso P especial. Vamos para o M especial. O M também é pra deixar, pra abacê, pra pug, tá? Então, o M também é pra os nossos cachorrinhos especiais, né? É M especial. Então, tamanho real. Tamanho real, vamos ver se vai sair fora. Saiu fora aqui já de primeira, né, gente? Então, vamos em pôster. Pôster vai dar duas a quatro cada molde. Então, duas a quatro aqui, duas a quatro aqui e mais duas a quatro aqui. Vai dar seis a quatro, tá? Porque o molde tá na página dois, três e quatro. Então, você vem em páginas... Dois vírgula três vírgula quatro. E assim, você imprime só os moldes, tá? E isso te economiza pra você não imprimir essas páginas aqui que não... É apresentação, é páginas que não cabe pra você agora. Você pode até ver, ler o passo a passo, ou coisa assim, pelo computador mesmo, né? Então, vamos agora para o último molde, o especial G. Esse é para budogue francês e pug, tá? Até 11 quilos. Vai imprimir. Tamanho. Tamanho real aqui. Vamos ver se o nosso molde saiu pra fora. Nosso molde saiu pra fora aqui, ó, na manga. Então, a gente tem que ir em pôster, tá? Vamos em pôster. Vai dar duas a quatro aqui. Mais duas a quatro aqui. E mais duas a quatro aqui. Vai dar seis a quatro ao todo. Tá? Tem o molde que tá na página dois, três e quatro. Aí, você vem em página dois vírgula três vírgula quatro. Ok, gente? Então, é isso. Aí, vocês vão receber também a tabela de medidas, tá? Ok? Tem essa tabela aqui de medidas que tem as medidas dos nossos bebês, ok, gente? Então, aqui, ó, tá? O RN 01234567891011. PMG, tá? Aqui tem pescoço, peito, comprimento, peso do cachorro. Caso você não tenha essas medidas aqui pelo peso, você já pode se basear. A pessoa vai te mandar, ele pesa tantos quilos. Você vem aqui no peso e você já pode, mais ou menos, ter uma ideia. É lógico que a gente não vai saber como que a massa corporal do bebê está dividida, né? No corpo dele. Mas, a gente já tem uma ideia. Geralmente, dá certo, tá? A gente vem aqui, ó, pesa três quilos. Três quilos e duzentos. Você vem aqui, olha aqui quantos quilos tem. Você já vai saber que o três vai dar pra ele. Se não dá, vai chegar perto, né? Vai ficar um pouco, pouca coisa maior. Mas, é o que vai chegar mais perto, é o três, tá? Então, aqui tem algumas raças também que vestem esses tamanhos. Então, é sempre bom você trabalhar com a tabela de tamanhos. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Eu espero ter ajudado, né? Hoje, a gente imprimiu a nossa camisa social, né? O nosso molde que tá lá no moldespete.com. Tá bom, gente? Então, beijos pra vocês. Até a próxima.